Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora cê vão assistir esse pequeno vídeo, agora eu convido todos vocês pra nós ir lá em Itabira. Vamos ver o que é que G3, Zé Vaqueiro e Valdo Sertanejo está fazendo. Esse horário eles estão moendo cana, só faltou ali agora o poeta manezinho. Eu peço a todos vocês que me seguem, vocês que são inscritos do canal Lagoa na Roça, estou lhe pedindo um grande favor. Se inscreve no canal de Valdo Sertanejo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, né? Se inscreve no canal de Valdo Sertanejo, deixa o seu joinha, compartilha o canal de Valdo Sertanejo, que ele precisa chegar ao carro. Vamos abraçar Valdo Sertanejo, né? Que é um grande amigo nosso e poeta. Um abraço pra você Valdo Sertanejo, só faltou aí o poeta manezinho. Ei, Zé Vaqueiro, está meio fraca aí, Zé Vaqueiro. E você que não é inscrito, se inscreve no canal G3 Tecas, filho de Valdo Sertanejo. E eu acho que Zé Vaqueiro tem um canalzinho também, se inscreve no canal de Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro, o G3 Trecas falou que Zé Vaqueiro está meio fraco, está falando até ele namorar. Mas hoje eu estou pedindo pra você se inscrever no canal de Valdo Sertanejo. O link de Valdo Sertanejo vai ficar na descrição desse vídeo. Vamos até Itabira. Lá, Moecana, mais G3 e Zé Vaqueiro. Eita, é isso aí. Bom dia, meu amigo Lagoa Narroa. Só aí, Lagoa. Hoje eu vou fazer um vídeozinho pequeno aqui pra tu, aqui, ó. Zé Vaqueiro, Moecana e G3, botando a cana aqui, ó. Coitado do Zé Vaqueiro, não tem força não, Lagoa. Olha. Mas ele está indo devagarzinho. Aí, ó, já fez caldo, ó, o Zé Vaqueiro já fez um caldinho aqui, ó. O gelinho aí, ó, limão, laranja aqui, ó, ficando aí rapadinha. Ó, Zé Vaqueiro, e aí, Zé Vaqueiro, como é que é, ó? Não é, mano. Manda um abraço aí pra Lagoa Narroaça. Melhor uma abraço aí pra Lagoa Narroaça aí. Você já, já, já moeu a cana, já? Eu estou moendo aqui, eu estou entrando, né? Olha, Lagoa, já estou moendo cana sozinho, aí botou... Ok, por que isso? Botou, botou, botou o Zé Vaqueiro pra Mueza. O Zé Vaqueiro não aguentou não, Lagoa, olha. Aí, ó. Ih, puta, aí, que nem. É um troceno e o outro não é, né, aí, ó. É isso aí, um abração pra toda a galera boa. Nossa amiga Lagoa Narroaça, canal do nosso amigo Lagoa Narroaça. Você que não é inscrito, se inscreva no canal do Lagoa Narroaça. O Zé Vaqueiro, do Itabia, do Sertaneiro. Toda essa galera boa de nós, do grupo criador de conteúdo, galera, olha aí, ó. Isso aí, isso aí é o nosso amigo G3. Isso aí é o nosso amigo G3. Lagoa Narroaça, né? Botou o Zé Vaqueiro, botou o Zé Vaqueiro pra Mueza, o Zé Vaqueiro não aguentou não, não foi, G3? Foi, mas é sacacinho. E aí, ó. E aí, vai precisar de namorar ainda, tá bom? Ô, G3, manda aí um abraço aí pro nosso amigo Lagoa. Um abraço pra Lagoa Narroaça. É, né? O Cabo dos Guiné, né? É isso aí. E aí, né? É o Capote, né, Guiné não, é Capote. É Capote, tem um bocado de nome. Cocá, né? Ô, Zé Vaqueiro, fala aí alguma coisa pra tua galera, rapaz. Ó, galera, se inscreva no meu canal e deixa aqui o sininho pra receber os vídeos, pra fortalecer o canal e deixa aqui o joinha. E inscreva-se também no canal de quem? É, privado só também. Eita, galera. Isso aí é o nosso amigo Zé Vaqueiro. Se você fizer um pequeno vídeozinho aqui, ó. Aí, G3 ali, ó. Aqui já tá tudo feito aqui. Já tem garapa feito aqui, tem gelo, tem laranja. Agora com eles aí tudinho, viu daqui? Aí, ó. O Gabi virou na minha casa, agora eu vou embora. É isso aí. Sim, aí, ó. Foi eu que fiz sozinho, pai. Vira assim o guarda um pouco, não vai derramar não. Eu fiz sozinho. Olha lá agora. Zé Vaqueiro disse que foi ele, mas G3 disse que foi ele. Foi eu que fiz sozinho aqui. Eu tô entendendo quem foi feito. Foi eu, meu. Botei ele na minha casa. Pois é, rapaz. Isso aí. Um forte abraço pra todos e até o próximo. Deus Zé. Valeu. Valeu.